Olá, meus amores! Bom dia! Boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo na sequência. Gente linda do meu coração, passando aqui apenas para agradecer vocês, agradecer imensamente o carinho de todos vocês aqui com a minha família, com a minha mãe, com a minha Isabela, né? A minha pequena. Gente, muito obrigada, viu? Ela leu os comentários, ela ficou muito feliz com o que vocês falaram sobre a voz dela, sobre a cantoria dela. Obrigada mesmo de coração, vocês são os amores, tá? Gratidão, gratidão, gratidão infinita a todos vocês. E, gente, obrigada mesmo. A minha mãe ficou muito feliz com todas as bênçãos que vocês desejaram para ela, né? Ontem eu fui lá visitá-la, porque eu fiquei muito feliz com o resultado desses exames. E, gente, a gente estava tão apreensivo, né? Porque, para quem nunca fez uma cirurgia, quando vai fazer a primeira, tem um medo, assim, absurdo, né? Mas, graças a Deus, a minha mãe foi curada pela fé, né? Não vai mais precisar retirar nenhuma parte do útero. E isso, porque tinha até uma estrectomia marcada. E atirar era tudo, mas aí, né? Deus operou o milagre e a gente está muito feliz e agradecido com isso. Então, mais uma vez eu falo para vocês, creiam, então, somente. Porque o pai, ele é magnífico e ele opera, assim, milagre na vida daquelas pessoas que creem, que buscam, né? Que têm muita fé. E, gente, ontem também, né? Eu fui lá visitar a minha cunhada. Ela estava nos Estados Unidos, estava em Nova York há um ano e meio. Fazia um ano e meio que a gente não a via. Ela foi para lá ser au pair e agora ela voltou, né? E vai estudar aí para ser aeromoça, né? Vai fazer cursos, porque ela quer muito ser aeromoça. E ela é professora de inglês e a gente ficou muito feliz. Então, ontem eu não tive plantação nenhuma e hoje eu vou pegar firme, porque eu tenho muita planta para plantar. Mas o assunto de hoje, né? Aproveitei que eu fui lá visitar a minha cunhada e passei na Jodilog, né? Para pegar uma das minhas caixinhas, minha gente. São poucas plantas, mas são plantas selecionadas que eu queria há muito tempo. E, graças a Deus, eu consegui comprá-las. E é a primeira vez que eu compro nesse site, tá, minha gente? E eu estou muito ansiosa para ver como veio as minhas meninas. Gente, olha. Eu já abri a caixinha, tá? Para elas respirarem. Porque eu cheguei à noite ontem, né? E abri aqui a caixinha. Olha, gente, plástico. É a primeira vez que eu abro uma caixinha que tem plástico como proteção. Olha só. Ah, meu Deus, que cuidado. Olha isso. Bem embaladinha. Já gostei. Gostei bastante. Meu Deus do céu. Vamos lá? Gente, eu estava doida nessa planta. Doida. É uma bubblegum. Ó. Ela veio aqui escrito, né? São bebês, tá, minha gente? E eu vou fazer de tudo para não perder aqui a identificação. Veio muito bem embaladinho, olha. Enroladinho aqui. E, amores, se vocês ouvirem barulho de construção, vocês relevem, tá? Porque o pessoal está ali fechando um muro ali aqui de casa. Que eles foram passar energia para 220 da casa vizinha. Aí eles estão aproveitando e aumentando o muro ali, fazendo uma obra ali. Então, por isso que eu vim gravar aqui embaixo do pé de ameixa, né? Embaixo do pé de abuticaba. E se vocês verem como está o quintal de folha, gente, mais choveu ontem, mais choveu. Eu cheguei aqui debaixo de chuva. Ah, que amorzinho, gente, a minha bubblegum. Olha isso daqui, que gracinha. Não vou precisar guardar a identificação, porque ela escreveu aqui, ó, na folha. Olha, gente, eu adoro quando as pessoas escrevem assim, porque facilita a nossa vida. Porque, às vezes, né, na emoção a gente acaba derrubando e perdendo a plaquinha. E depois a gente que lute, né, para encontrar. Aqui tem uma planta que eu queria muito também. Eu vou rasgar aqui, gente, é uma planta importada. Ela estava bem difícil, assim, de ser encontrada, justamente pelo valor. E ela me mandou duas mudas, gente, que é a Equeveria alligator. Se escreve alligator, mas se fala alligator. Espero que você está pronunciando corretamente, né, minha gente? Ela escreveu, aí ela me mandou mensagem, falou, Elisa, eu te mandei duas, porque ela é uma planta, né, enjoadinha para, né, enraizar. Ai, que carinho, que cuidado. Gratidão, tá, meu amor? Gratidão, Deus abençoe. Nossa, essa daqui eu não vou saber. Ai, fala essa identificação. Nossa senhora, é difícil, gente, é difícil. São plantas importadas, né? Tomara, Deus, que essa daqui também esteja escrita, porque eu já rasguei, né, a identificação aqui. Está, Enchantman. Nossa, mãe, que difícil. Enchantman. Meu Deus, eu vou deixar escrito aqui para vocês, tá? Vocês gostam de ver a escrita, né? E, gente, só consegui pegar essa caixa, né, de compra, tinha mais uma caixa para pegar, mas não deu entrada na cidade. Eu estou um pouco preocupada, porque pode ter sido extraviada, né? E não é a primeira vez que acontece isso, da caixa da mesma vendedora não dar entrada na cidade. A gente está em contato com a plataforma para ver como vai ser, né, resolvido. Porque da outra caixa nem foi ressarcida. Ela nem foi ressarcida de ter enviado e não ter chego até mim. Equeveria langosta. Ela me mandou duas também, porque ela falou que essa é difícil também de enraizar. Mas, meu amor, aqui nós temos um método, método muito fácil de enraizar, que é um pouquinho de terra vermelha e água. E a raiz sai assim, ó, rapidinho. Ou então, pó de coco, que ajuda muito no enraizamento. E futuramente vocês vão ver essas lindezas aqui, né, como estarão. Langosta, gente, olha que diferente. Nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas eu quis aproveitar o frete, né? Porque, afinal de contas, né, frete nunca é tão em conta assim. Exceto o frete que a Creuza tem aqui, né, gente? Que ela já tem um frete fixo aqui para Minas. Se eu não me engano, é R$25,00. Mas é porque faz muitos anos que ela está na plataforma, né? Então ela tem um desconto. Ó, gente, Beef Master também é uma planta importada. Vamos ver essa linda. Gente do céu, que alegria! Olha essa planta, meu Deus do céu, que linda! Beef Master! Que diferente! Olha isso aqui, deixa eu fugir do sol. Meu Deus, que incrível! Ela é desenhada dentro, olha. E já enraizou, ó, está com raízes novas. Gente, mas será que enraizou na caixa? Eu já estava enraizada, porque ela me enviou na segunda. E hoje é quinta-feira, né? Dia 16, de... 17, né? 17 de outubro. Isso, dia 15 foi... Terça foi quando eu fui fazer a mamografia. Ontem quarta, 16, hoje 17. Tomei perdida. Vi lá, hein, gente? Nossa, eu queria muito essa planta. Ela é linda, adulta. Incrível, incrível. Gente, eu estou numa fascinação por planta com verrugas, com carúnculos, que eu fico tentando buscar as mais diferentes possíveis. Vamos virar um pouquinho para cá para ver se o sol pega menos? Ou não, né? Vi lá, hein? Que linda, gente! Olha, são cortes, tá, meus amores? Mas no site dessa pessoa maravilhosa, tem muita, muita, muita planta diferenciada, gente. Muita planta compacta. Foi até difícil de escolher, tá? Love is light. Nossa! Love is light. Gente, que diferente. Gente, eu comprei, assim, as cegas, tá? Tem planta que eu não conheço. A única que eu conhecia era a Alligator, a Bubble Gun e a Vilaim. Ai, meu Deus do céu, que gracinha! Senhor da glória, que amor! Meu Deus! Que gracinha! A folha é em formato de coração. Olha, e parece a Glauca, gente. E é toda azul. Nossa, ganhou meu coração de primeira aqui, gente. Olha só. Ah, deixa eu contar para vocês onde foi que eu fiz a minha compra. É a primeira vez que eu compro nesse site, meus amores. Eu comprei no site da Josi Cardoso, tá? Ela é uma pessoa querida, eu já conheço há um tempo. Se eu não me engano, ela tem aí também umas hibridações que ela própria fez, né? Eu já até tive planta dela há um tempo atrás, mas eu acabei vendendo as minhas Josi Cardoso. E não tenho mais. E eu vou deixar aqui passando na tela o contato de WhatsApp dela, se vocês quiserem entrar em contato e pedir mais informações, que eu sei que vocês levam muito em conta aqui referência, né? Que a gente mostra as plantinhas e fala sobre as pessoas. Ó, gente. Essa daqui também é uma importada. É uma Butterfly Phantom. Nossa, gente. Que diferente. Meu Deus. Barboleta ou alguma coisa, gente? Butterfly Phantom. Ai, meu pai. Gente, é uma Gibi Flora. Ah, que fofinha. Ah, que fofinha. Nossa Senhora, gente. Meu Deus. Que linda. Ó, veio com uma folhinha só sequinha, né? Já vou aproveitar que eu vou fazer um monte de plantio hoje e vou plantar as meninas. Ember. Ember. A Ember também é de importação, né? Provavelmente. Porque quando vem assim, né? Plantas com a escrita em inglês, provavelmente são plantas importadas, né? Essa daqui é a Ember. Ai, meu Deus. Que cor é essa? Roxa. Roxa, gente. Nossa. Na minha paleta de cores incríveis. Roxo, gente. Olha que linda. A Ember. Gente, as plantas estão muito saudáveis. Muito lindas. A Josias Cardoso está de parabéns, né? Vamos aí, gente. Vamos exaltar o trabalho de outras pessoas também, né? Porque é tanta gente, né? Gente maravilhosa vendendo que a gente só faz ganhar, né? Ajudando as pessoas também. Deus vê todos os nossos atos. Deus vê tudo que a gente faz de bom e de ruim também. E Ele retribui na mesma moeda. Imagino eu. Porque, gente, o plantio, ele é opcional, né? Mas a colheita, ela não é opcional. A colheita, ela é obrigatória. Então, vamos que vamos. Ema, gente. Eu não resisti. Peguei mais uma Ema, tá? Ai, meu Deus do céu. Eu não aguentei, gente. Estou muito apaixonada com a Gibiflora Ema. Nossa. Amei ela escrever aqui atrás, gente. Eu adoro quando as pessoas fazem isso. E aqui nós temos a última, que é a Figueiras. Gente, que diferente. Eu nunca nem ouvi falar. Vocês são assim também? Compram plantas só pelo nome, né? Pela identificação? Ou vocês compram plantas que vocês já conhecem? Eu, ultimamente, falo que tem verruga. Eu estou comprando, gente. Ó. Só essa que teve uma folhinha que desidratou na viagem, né? O que é muito comum. E é a Figueiras. E ela tentou enraizar, gente. Ai, que gracinha. Nesse curto espaço de tempo, ela tentou enraizar. Gostaram? Fazer os seus exames. Fazer o check-up. Não deixar de fazer. Porque, às vezes, uma coisinha mínima pode ser resolvida rapidamente. E a gente fica ali, ó. Não vai atrás, né? O negócio vai só se alastrando, alastrando, alastrando. Igual no meu caso. Quando eu descobri que eu tinha o tumor no fígado, a gente não sabia. Lá nos exames de imagem, dava lesão, lesão, lesão. E aí, quando foi ver, gente, já estava em metástase. Tanto é que, quando retirou o meu fígado, retirou também a cauda de pâncreas. Então, é muito importante a gente estar com os nossos exames em dia. Tem exames que são extremamente desconfortáveis, mas são necessários, né? E a gente, mesmo constrangidos, mesmo assim, a gente tem que fazer. Então, é sempre bom lembrar vocês que o ano todo é o ano que você deve procurar os postos de saúde mais próximos aí de sua casa. E fazer, sim, o seu check-up, fazer os seus exames. Não esperar o médico pedir. Você mesma pedir um check-up. Igual eu pedi um check-up das minhas vitaminas, das minhas coisas, porque eu estou sentindo um cansaço. Mesmo que eu trabalhe muito, não é justificativa para tanto cansaço e sonolência. Daí fui ver, gente, a vitamina B12 lá embaixo, né? E também a anemia persistente. Porque depois que os médicos fizeram laqueadura em mim, nunca mais eu deixei de ter anemia. Porque eu tenho um fluxo muito, né? Muito volumoso. E, inclusive, até cogitaram fazer esse check-up também em mim. Porém, por eu ter 41 anos, né? Acharam melhor não fazer ainda. Para não ter que ficar repondo, né? Fazendo reposição hormonal. Então, nossa vida é um sopro, tá, minha gente? A gente tem que correr atrás. Tem que fazer exames. Tem que fazer tudo certinho. Com vergonha, sem vergonha, vá lá e faça. Não espera o pior acontecer. Outra dúvida também que surgiu em algumas mensagens, por eu ter 41 anos fazendo a mamografia. Gente, quem tem histórico na família, não importa a idade não, tá? Porque eu já perdi a minha avó paterna por conta de tumor, que virou metástase nos ovários, no útero todo e não deu tempo, né? O meu avô teve também o câncer de próstata. Fez, acho que, 51 ou 71 sessões de radiologia diariamente. Então, foi uma coisa, assim, que já vem na família. A gente tem que se cuidar, né, minha gente? Tem coisas que são hereditárias, né? E, hoje em dia, a nossa alimentação, tudo com muito agrotóxico. Mesmo que a gente tenha um cuidado, tudo tem agrotóxico. As carnes, quem consome carne, né? São recheadas de antibiótico, de coisas pra crescer, né? De coisas que vão ali alterando as nossas células. Então, sim, é importante fazer os exames, tá? Desculpa me estender nesse assunto, mas a gente tem que aproveitar que a gente tem voz aqui no YouTube, que a gente tem um público e que, talvez, esse nosso público que tem muito medo de fazer certos exames, vá atrás, vendo a gente como exemplo, né? Não espera o pior acontecer. Vá e faça seus exames, tá, minha gente? O que eu desejo pra vocês é muita bênção e saúde. Assim como eu tenho certeza que vocês desejam mesmo pra mim, tá? Meus amores, gostaram das plantinhas que eu comprei lá no site José Cardoso? Eu amei, gente, eu adorei. Eu gostei de todas, mas essa Loveless Light aqui, ó, eu nunca tinha visto, eu achei ela incrível. Todas as folhas têm um formatinho de coração. E eu fiquei muito feliz com essa plantinha aqui, ó. Olha isso, gente, que coisinha incrível. Incrível de linda, muito fofinha, né? Ai, gente, apaixonada. Apaixonada estou. E ao meu Senhor Jesus, ao meu Papai do Céu, ao Pai, né, de toda a natureza, de todo ser vivente nessa terra, às energias boas de luz, às forças de luz, eu consagro todas essas plantas. Para que, se for de sua vontade, o meu Papai do Céu, que elas cresçam, multipliquem, e assim elas possam futuramente alegrar novas famílias, novas pessoas, possam ser cura, possam ser remédio para pessoas que estão aí em estado depressivo, em estado ansioso, ou enfrentando outras enfermidades. Que essas plantas façam por vocês futuramente o que fizeram na minha vida ao longo aí dos meus cinco anos de idade até hoje. Porque eu sempre gostei de planta, eu sempre vi a planta como um símbolo de amor. E esse símbolo cresceu, deu frutos, e hoje é um negócio familiar. E esse símbolo, essa planta maravilhosa, traz o sustento para a nossa mesa, alimenta a nossa família, e isso é muito, muito gratificante e importante. E eu devo tudo isso ao meu Deus, ao meu Papai do Céu, ao nosso Jeová, como é conhecido aí por muitas pessoas, né? Ao Soberano, ao Pai, ao Onipotente. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo. Em tudo, dai graça, pois a graça vem do céu. E Deus é perfeito, gente. Deus é maravilhoso. Gratidão, gratidão, minha gente. Gratidão sempre. E hoje eu falo para vocês, se não deu certo hoje, não fique triste, não fique aí se lamentando, não fique. Porque talvez algo que você queria muito, talvez algo que fosse, assim, que você queria muito, 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 algo que traria muita luz para a sua vida, talvez não estivesse nos planos de Deus. E Deus não deixa a gente enganado ou confundido. Se algo não deu certo na sua vida, apenas agradeça. Talvez foi um desvio de Deus, talvez foi um livramento. Eu já passei muito por isso e nas ocasiões eu não entendia, mas um tempo depois a gente entende o porquê. às vezes a gente precisa passar por um processo onde as coisas não dão certo porque não é a vontade de Deus e para que a gente tenha um crescimento, um amadurecimento para que ali futuramente a gente seja merecedor, entendedor e pessoas que vão dar valor naquilo que tem. Eu dou muito valor naquilo que eu tenho, eu sou muito grata, agradecida, eu agradeço todos os dias e é muito mais bênçãos do que a gente possa imaginar. Então, não reclame hoje do que não deu certo ontem. Agradeça, porque o futuro a Deus pertence e talvez não estivesse nos planos de Deus e foi um livramento para você. Papai do Céu faz 99%, está o tempo todo nos protegendo e a gente às vezes não vê. A gente é muito corrido, corre muito, faz muita coisa, às vezes não para para ver as coisas. mas a gente tem que parar, refletir, meditar, mantrar, somente coisas boas. Um beijo, minha gente, gratidão a todos vocês, gratidão sempre, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí um excelente restinho de semana, um excelente final de semana. Sábado eu vou viajar, vou passear um pouco, mas depois eu conto tudinho para vocês, tá? Beijo, beijo, minha gente, até breve! Tchau, tchau! E aí tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!